Bem, esse é o primeiro teste com a câmera que eu comprei Com a câmera que eu Comprei aqui pra ver se eu consigo fazer uns vídeos da Fuji Shiguchi Mi Pra mostrar pra vocês Porque bem O outono já tá acabando E eu queria mostrar um pouco das cores do outono E como eu não posso gravar vídeo Dirigindo, então Eu pensei em comprar Essa câmera pra me ajudar com isso Vamos ver se ela Tem uma coisa batendo aqui nessa porta Aqui lá da esquerda que eu tô passando É o Parque Rosé Gatier Eu já fiz vários vídeos andando por aqui Lá no fundo daquelas montanhas eu não faço a mínima ideia do que seja E ela tem uma coisa batendo lá atrás Vou parar aqui porque tá batendo muito forte Vou parar aqui porque tá batendo muito forte Bem, então estou eu aqui Com a minha Camerazinha Lá somos nós Agora tô indo aqui O nome dessa rua que eu tô andando É a Bijan Aqui à direita Esse Esse prédiozinho aqui É o É o É o Centro Josverzinar É onde tem os jogos de Os jogos de Hockey aqui Tem uma coisa Tem uma coisa batendo aqui nesse negócio Não sei o que que é Aqui à direita é um posto À esquerda a gente tem Ali depois do sinal à esquerda a gente tem O La Fontaine Colégio La Fontaine E aqui é interessante Eu tô aqui a gente tem três faixas Essa faixa aqui pra seguir A faixa aqui da direita Só pra dobrar à direita E a faixa da esquerda só pra dobrar à esquerda E todo mundo Respeita isso assim Ninguém vai aqui Eu tô nessa faixa do meio Eu não vou poder dobrar à esquerda ou à direita Não é correto fazer isso Então A gente Mantenha aqui Esse nível de organização Ali do lado direito do sinal Tem uma plaquinha branca do lado do sinal Que é dizendo que é proibido dobrar à direita P722 Por quê? Porque aqui em geral É permitido dobrar à direita A não ser em Montreal Eu vou parar de novo aqui Pra ver o que que é isso Mais uma tentativa aqui de utilizar Essa câmera que eu comprei Que é da Que é da Best Buy É uma câmera Frontal e traseira Mas com o intuito mesmo De fazer alguns vídeos Pra Apresentar Chico Timmy de novo Por outra perspectiva Que não seja só do inverno Que é o que eu sempre mais mostrei Aí eu tô com uma dificuldade danada Porque tem uma coisa Batendo lá atrás do carro E eu não sei o que é Já fui várias vezes verificar Mas vou precisar da ajuda De algum amigo Pra Me ajudar com isso Bem Aqui eu ainda tô descendo a beijã Aqui Ali naquele sinal à direita É assim Quem tiver aqui Nessa faixa da esquerda Só pode dobrar à esquerda Pra seguir em frente Pra dobrar à direita Tem que ficar na faixa da direita Tá com essa plaquinha na frente aí Que tá mostrando isso Esse sinal aqui que não tá piscando Diz que é a Que eu não posso também dobrar à esquerda Como preferencial Porque se o sinal tiver verde piscando Eu posso dobrar à esquerda Bem Aqui já estamos começando a ver A catedral São Francisco Xavier Que é a catedral daqui de Chicotimi Aqui do lado direito Lá direito tem Dá pra enxergar o CAC Também tem o CEGEP de Chicotimi O CEGEP é como se fosse uma Uma escola técnica federal Digamos assim Mas que não é opcional Todos passam pelo CEGEP Se quiserem ir pra universidade Podem encerrar os ensinos do CEGEP Porque já tem muita coisa que ensina a profissão Mas passa por lá Aqui do lado da catedral Eu vou passar pelo lado da catedral E não vou passar à frente dela Porque hoje é só um passeio de carro A ideia é essa Então eu posso seguir em frente Porque eu tô na faixa da direita Seguimos aqui descendo Essa rua aqui Acabou de ser preparada pro inverno Ela tava bem Bem esburacada Porque O inverno realmente maltrata muito Essa O asfalto Então Vou aqui seguir Passando aqui do lado da catedral Ali a gente já vista o Sagné e o Fiord O Fiord de Sagné Todo cheio de árvores Mas que agonia desse negócio batendo E aqui à esquerda Eu vou entrar numa rua chamada Rua Racine Racine é raiz em português E a Rua Racine é uma rua onde tem Alguns restaurantes bem legais aqui na cidade Tem Que ela é fechada durante o verão Às sextas-feiras E que Pra não passar carro e só ter Pedestros Então Aqui você vê Que tem algumas coisas do lado de fora Umas gradezinhas do lado de fora dos restaurantes Aqui são vários restaurantes Aqui do lado direito tem o George Que é Você vem conhecido aqui o George E Essas Essas gradezinhas são pra Colocar mesas também Que no verão Fica muita mesa Eles botam muita mesa lá de fora Porque as pessoas querem aproveitar o calor do verão Então Aqui tem o café câmbio Aqui à esquerda Já contou uma farmácia Tem Algumas Aqui onde tem dois bares Vezinhos de balada Que é o La Porta Man E o Lá no Idetampo Por acaso também Bastante reforma aqui Tem o Legrô Lelux Que é bem legal também Aqui é um bar bem legal E tá bem Bem reforma aqui Não tava nem Sabendo que tava assim Faz Tô sem vir aqui desde o Verão mesmo né Quando tava tudo Com temperatura boa Aqui onde tem Uma placa de pare É obrigado parar de fato Pelo menos 3 segundos Pra poder ver quem tem Preferencial A gente tá entrando aqui No centro da cidade É Onde tem algumas Mas Já fiz bastante Esse percurso aqui A pé e outros vídeos Bem É Continuar aqui na rua Racine Meu Deus é muita Pateteira Esse carro Só que isso é recente Realmente eu não sei O que vai acontecer Foi quando eu voltei Agora da cidade do Quebec Recentemente Que começou a dar essa barulheira Aqui à direita A gente tem a prefeitura Que chama Hotel de Ville Que é Os locais de prefeitura Tem Esse prédio Eu não me lembro bem o que é Aqui à esquerda A gente tem o Serviço Canadá Na esquina direita Que é o local Onde a gente faz Exemplo É mais na frente Bem Aqui à direita Tem a Praça do Citoyen Que é a Praça do Citoyen Que tem Alguns eventos aqui Tem um Telão ali Perene Que tá sempre lá Tem alguns Algumas lojas Várias lojas aqui Aí sim Aí sim Aqui na outra esquina Biblioteca Municipal Aqui do lado direito Do lado esquerdo Aqui a gente tem Um banco Com o RPC Do trajeto Aqui é o A Ponte Centene Que é o Outra mesmo Essa aqui é a Santander Santander Tá com o canal aberto Mais Semana passada As cores estavam mais fortes Porque já tá assim Já estão desbotando Já tá parecendo um pouco No cinza das árvores Porque já caíram muitas Olha se bem Que tem algumas árvores Aqui à esquerda Que eu tô olhando Que tem bastante Cor ainda Vamos ver se de carro A gente consegue encontrar Alguma coisa Com bastante cor Alguma coisa que realmente Fique legal de ver Aqui à esquerda É tudo O Olha a gente tá vendo Da Catedralato Fundo de novo Aqui à esquerda É tudo Velho Porto Que é onde tem show Onde o pessoal Vem passear Porque é como se fosse A beira do rio Saguenay Como fosse não É a beira do rio Saguenay Assim como a gente tem A beira mar nas cidades Aqui a gente tem a beira do rio Que nem eu tenho Na cidade dos meus pais Panaíba Que tem a beira do rio também Que é muito legal de vir Bem Espero que a câmera Esteja funcionando bem Eu não sei se está gravando ainda Vou dobrar aqui à esquerda Vou dobrar aqui à esquerda Para estacionar E ver algumas cores Do outono Porque as que estão aparecendo aqui Estão muito, muito cinzas Estão um dia calmo Aqui em Chico Timi Não tem muito Não tem muito trânsito Nem sempre é assim Às vezes tem um pouco mais de trânsito Mas em geral Chico Timi é uma cidade bem calma Bem tranquila Eventualmente você pega Um Uma coisa mais Uma coisa mais movimentada de trânsito Bem aqui é onde eu descadeei várias vezes Vim parar várias vezes Depois de um De uma caminhada lá de casa Que tem esse pássaro aí Que é a comemoração dos Jogos do Quebec Se eu não me engano Aqui já tem umas árvores mais Com as cores mais bonitas Bem mais forte aqui as cores dessas árvores Ah Muito bonito aqui Ah e ali à esquerda Tem Aqui à esquerda É onde tem a maioria dos shows Onde tem esse palco grande aqui Atrás desse arbusto Que a gente chama palco em francês é Senna Como se fosse Senna? S-E-N-E Então É onde tem Alguns shows Vou mostrar aqui a extensão de carro Depois eu paro mais na frente Estação eu não paro mais ali na frente Mas Aqui à direita é tudo Assim é Como se fosse um parque né A gente tem vários parques aqui Na beira do rio Tem local para as crianças brincarem Tem fontaines Fontes de água Que isso é uma coisa muito tradicional aqui Tem ponte de água Para as crianças tomarem banho O pessoal já tá tudo empacotado aqui Porque tá bem frio hoje Não tá gelado como Olha como tá lindas essas cores daqui das árvores da direita Meu Deus do céu Tá muito bonito Espero que essa câmera Seja favorável a essas cores Porque Seria muito legal se ela fosse Então tô aqui Andando um pouco mais Mas é uma extensão bem grande aqui na verdade Se a gente for Quando eu venho andar aqui Eu ando bastante Aqui ó As cores estão mais apagadas As cores mais apagadas Zona por toalha ali ó Sobre monitoramento por câmera 24 horas Tem estacionamento Tem estacionamento pra caramba E é interessante que Tem certos eventos que acontecem aqui Que você não encontra um local para estacionar Porque a galera comparece mesmo O pessoal da cidade comparece mesmo Aqui no verão é bem interessante A gente tem muito Assim Isso até de quem Isso até de quem já Imigrou Tá imigrando pra cá Aqui no Viva a cidade A gente tem muita necessidade de sair mesmo de verdade no verão Então É É bem interessante Eu vou para a gravação aqui Do vídeo da câmera Vou fazer aqui da parte de cima E vou ficar só agora aqui com O meu Essa parte aqui Que eu vou dar uma voltinha Rápida aqui Pra gente ver aqui como que tá O dia hoje Ó As cores aqui estão mais apagadas Mas você vê que tem Tem umas variações de cores aqui Mas olha Essas As cores aqui Estava tudo verde antes Muito legal As cores do ovo Então são São muitas demais Mas eu já cheguei Muito tarde esse ano pra Pra fazer esses passeios Mas é interessante como É Com a cabeça melhor assim Esse tratamento Esse tratamento que eu tô fazendo Essa pra depressão Nossa melhorou demais minha vida Melhorou demais 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 Porque quanto tempo que eu não faço um vídeo E Tô hoje aqui Fazendo de novo assim Bem descompromissadamente Eu não programei nada Mas eu queria muito Especialmente mostrar pra minha família Uns vídeos da cidade De novo Porque desde que eu comprei o carro Eu não fiz mais vídeos assim Porque Não saio mais andando assim Muito pela cidade E quando eu saio andando É mais pra As coisas muito objetivas Pra fazer exercício mesmo E Aqui essas coreszinhas aqui Olha que coisa mais linda Muito bonita Então É mais pra Poder mesmo Uma coisa mais objetiva de exercício Não existe Mas hoje Deu vontade Comprei a câmera do carro Pra fazer esses vídeos da família E aí Tô pensando em Fazer Talvez alguns vídeos Não sei se vai pra frente Não vou me comprometer com nada Dessa vez Porque Eu já me comprometi outras vezes Com vídeos que Com vídeos pra Entregar Pra fazer Mas Era Depressão Que eu não sabia que tava Com depressão Doutorado Muita cobrança Muita coisa pra fazer Adaptação Aquela questão A questão do confinamento também De não ter contato com ninguém Sagnézão aqui atrás Coisa Mais maravilhosa Sagnézão O rio Sagné Então Aqui tem uma variação também Bem óbvio Tem um vermelhão ali né Então Várias coisas foram É Me tirando assim A necessidade Na verdade Quando eu tava fazendo aqueles vídeos antes Era uma necessidade de Falar Porque Eu tava analisando isso esses dias Porque Não tinha ninguém pra falar Então Falar nisso Tá quase na hora da minha terapia Eu tenho que voltar pra casa Eu vou ter que terminar esse vídeo mais cedo Mas bem É Era quase uma Necessidade de falar Porque eu realmente não falava com ninguém Então Durante um dia Não sei quando eu telefonava pra alguém Eu falava com minha família Mas eu falava muito pouco Então Eu Sou um cara muito falador E Dava aula Me expressava né Tinha aquele momento de dar aula Não sei só você falando Então Eu vi que tinha Essa necessidade de expressão De me expressar E aí Os vídeos me ajudaram Hoje é com outra intenção Talvez mostrar um pouco mais da cidade Do Chico Timmy Um colega meu também falou O Christian Que Não tem muitos vídeos de Chico Timmy No YouTube Então Agora talvez Eu vou ter mais coragem De fazer Alguma coisa mais Específica Então É isso Espero que renda Esse vídeo Renda alguma coisa Que eu tenha coragem De editar Que eu tenha coragem De terminá-lo Vou voltar aqui Pro carro E é isso Fica aí com a vista Final do Saguenay Proces Tinha No Legenda por Sônia Ruberti